No 50% de exposição ao dólar, como investir? Se eu investiria por meio do ETF IVVB11, o que é esse ETF IVVB11? É uma forma indireta de investir na média das ações da Bolsa de Valores americana. Aqui no Brasil existe o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? Basicamente é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? Nos Estados Unidos, o principal índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas é o S&P 500, que ele pega a rentabilidade média das 500 maiores empresas dentro do método de cálculo lá e de seleção do S&P 500. E aí existe esse ETF IVVB11. O que é isso? Nada mais é do que um fundo de investimento que investe nesse índice, nesse S&P 500. Ou seja, é uma forma de investir nas ações americanas e pegar a rentabilidade média das ações americanas. Então a pergunta é, a parte que eu vou investir em dólar para eu conseguir justamente respeitar o princípio básico do investidor sempre em alta quando investe em ações. Eu posso investir no IVVB11? Eu investir na rentabilidade média das ações americanas não vai fazer com que eu respeite o princípio básico do investidor sempre em alta. Por quê? Porque eu não vou estar protegido. No momento em que eu invisto em dólar, eu estou simplesmente exposto à variação da cotação do dólar. 4,20, 4,10, depois 4,50, depois 3,80. Isso é a cotação do dólar, certo? Mas quando eu invisto em ações americanas, eu estou exposto tanto à variação do dólar quanto ao risco da empresa onde eu estou investindo. Se eu estou investindo nesse índice das empresas americanas. Então, faz sentido eu investir nesse S&P 500 ou no IVVB11? Não faz sentido. Por quê? Porque quando eu quero investir em dólar, eu quero dólar puro. Eu não quero correr o risco, por exemplo, do dólar cair e as ações americanas caírem junto. E aí eu vou ter uma dupla queda ali. Ao invés de eu ter só uma queda que vai ser compensada pela minha alta nas ações.